Salve, clã! Beleza? Aqui quem tá falando do PH e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E rapaziada, esse vídeo, cara, na moral, deixou meu coração muito quentinho, mano. É um vídeo aí que eu ganhei uma partida solo vs squad no mobile, cara. Eu tô muito, 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 muito feliz, mano. Fiquei bem nervoso, cara, mas foi uma partida muito bacana. No mobile tem bastante player, não é todos os players bons, mas são players que é razoavelmente bom, né? Tá no meu patamar, vamos dizer assim, no mobile. E caraca, mano, eu tô muito, mas muito feliz por tá melhorando, eu tô treinando muito. Se você não me acompanha na Trovo, manda o link que vai tá no comentário aí fixado, na descrição, tá bom? Acompanha a gente lá, a gente tá fazendo live todo dia, eu tô vendo que meu público não tá colando lá. Então, colem lá, rapaziada, baixe a Trovo, dá aquele apoio pra gente. Tem muitos streamers de quad mobile lá, mano, então recomendo muito vocês irem pra lá, beleza? E na moral, mano, foi uma play bem complicada ali pra partir do final da play. Eu demonstrei a minha inteligência de jogo, né? Que eu já conheço o jogo, já jogo o jogo há muito tempo. Então, a noção de game eu tenho. Só que falta um pouco de mira, ainda preciso melhorar algumas coisas, tá ligado, rapaziada? Mas eu, com essa play, mano, eu já vi que eu tô muito melhor. Eu tô conseguindo lidar em situações mais complicadas, já tô conseguindo sair bem, tá ligado? Óbvio, eu tenho que melhorar a movimentação, tenho que melhorar um pouco a mira. Mas isso é com o tempo, a minha primeira semana, cara, com a HUD de 4 dedos. Eu tava jogando de HUD de 3 dedos antes, aí mudei de HUD pra HUD de 4 dedos. Então, eu tô treinando bastante. Eu sou um dos poucos aí que joga de HUD de 4 dedos no mobile dentro do Battle Royale. Eu vejo que o pessoal gosta mais de um HUD de 3 dedos, mas eu jogo aí com a HUD de 4 dedos, mano. E eu espero que você escuta bastante esse vídeo, mano. Veja a minha evolução. Eu tô tentando melhorar, mano. Eu quero o apoio de vocês, cara. Que eu tô dando o meu melhor, mano, pra ficar bom no mobile. E trazer uns conteúdos muito insano pra vocês, beleza? Então, deixa o likezão, se inscreve no canal aí. Ativa o sininho, mano. E fica uma play aí, uma playzinha insana. Na moral, mano. Foi muito da hora, mano. Foi muito da hora. Nossa, foi. Foi muito bom, rapaziada. Acompanha aí. Tamo ali junto. E fique com a play. Salve. Opa. O pessoal com a HUD de todos abertos. Salve. Opa. Deixa eu dar. Deixa eu dar. Deixa eu dar. Deixa eu dar. Então, vamos lá. 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 Ah, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.